Olá, investidores, agricultor financeiro na área e hoje, pessoal, a gente vai falar de Traders Clubs, cobre de negociação em Bolsa TRAD3, ação que hoje é negociada a R$ 0,96, uma leve alta hoje no pregão de hoje de 2%, mas no acumulado dos 12 meses, 80% de queda. É uma empresa listada recentemente, se eu não me engano, foi 20 ou 21 IPO de Traders Clubs, e é uma empresa, ao meu ver, na minha humilde opinião, não era para estar listada em Bolsa de Valores essa companhia, principalmente com o valor que ela veio ao mercado, estava na cara que era uma empresa que não tinha lógica valer o preço que ela foi avaliada em quase R$ 2 bilhões, em 2021 ela chegou a ter um valor de mercado de R$ 1,7 bilhões, e de lá para cá ela se desdobrou por várias vezes. Quem é os principais concorrentes hoje da TC? Praticamente ela é cheia de concorrentes, inclusive eu sou um concorrente, mesmo que muito pequeno, mas eu faço concorrência ao Traders Clubs. O Traders Clubs hoje praticamente vende recomendações de compra e de venda, e também tem a parte dele de informação, se eu não me engano é o TC Movers, se eu não me engano, eu acho que se alguém souber o nome corretamente, coloque aí nos comentários, mas é o sistema deles de informação para a notícia chegar mais rápido ao investidor, meio que um terminal parecido com o Bloomberg, só que o Bloomberg brasileiro. Pessoal, hoje é o vídeo número 280 da série Scaneando Ações da Bolsa, e a gente está aqui analisando umas mais de 400 ações que tem na B3. Série Taper Divid, então se você for novo aqui, a gente convida a se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, e lembrando que no final do vídeo a gente dá a classificação aqui para o papel. Papel classificado aqui como top, a gente vai fazer um estudo aprofundado junto com vocês aqui no canal. Hoje a ação é listada aí no novo mercado, só tem ações ordinárias aí sendo negociadas. Quando a gente olha o histórico de dividendos, a empresa pagou aí 0,002 centavos aí de dividendos, bem menos que um centavo de dividendos, pagou aí no dia 4 de 2022. Quando a gente olha a cotação do papel, para quem entrou lá no IPO, hoje carrega uma rentabilidade negativa de 92%. Cotação, lucro, a empresa aí fechou 2022 com um baita de um prejuízo, um prejuízo acumulado aí de 81 milhões de reais, lembrando que em 2021 ela deu um lucro aí de 1 milhão e 20 mil reais. Quando a gente olha o PL hoje, o PL é negativo da companhia porque ela não deu lucro. Quando a gente dá uma olhada aqui na receita líquida da empresa, a receita cresceu muito de 2020 para 2021, em 2022 a gente acabou tendo uma queda aí na receita. Os custos da empresa, por outro lado, em 2021 era de 35 milhões de reais, em 2022 ela teve uma receita menor, mas o custo acabou subindo aí forte. Pessoal, e quando a gente dá uma olhada na margem líquida, a margem líquida é de menos 99%, tá? E o prejuízo aí acumulado em 2022, a gente já falou que foi de 81 milhões de reais. A gente teve um crescimento aí na receita da companhia, desde 2019 a gente teve um crescimento, em 2022 a gente teve uma redução. E esse tipo de empresa, quando a bolsa está subindo, muitas pessoas estão falando sobre bolsa, é uma empresa que fatura muito mais, tem um engajamento melhor, consegue vender melhor o seu produto, mas com esse cenário de bolsa caindo, muitas pessoas fugindo da renda variável, indo para a renda fixa, provavelmente a empresa vai ser impactada aí diretamente. Por isso deu esse grande prejuízo aqui no ano de 2022. Quando a gente divide o prejuízo pelo número de ações, hoje deu um prejuízo aí de 29 centavos por ação, tá? O valor patrimonial da companhia é de R$1,90. Quem está comprando hoje está pagando a metade do valor intrínseco da empresa, tá? O ROI dela é negativo, é uma empresa aí que queimou muito caixa de 21 para 22, tá? Saímos aqui de um caixa de 318 milhões de reais para um caixa aí de 185 milhões de reais. A dívida bruta teve uma redução, tá? De 21 para 22, a empresa aqui hoje deve aí 3 milhões de reais. Quando a gente subtrai o caixa da dívida, mesmo assim fica uma empresa aí com um caixa bem forte, 182 milhões de reais, tá? O caixa da companhia hoje está quase valendo o valor de mercado dela, né? Então acaba chegando aí numa situação aí interessante. O endividamento sobre o EBITDA, que foi, eu acho, se eu não me engano, até negativo, hoje ficou em 2,49, duas vezes e meio EBITDA. Em relação ao patrimônio, representa 0,01, tá? O patrimônio, a gente teve um crescimento, né? De 20 para 21. Já de 21 para 22, a gente teve aí uma contração aí no patrimônio da empresa, tá? Quando a gente dá uma olhada aqui nos recebíveis da empresa, temos aqui 9 milhões de reais de recebíveis. Esse recebível, provavelmente, entra aí no decorrer aí do ano de 2023. Quando a gente dá uma olhada aqui, a gente não tem nenhum investidor, nenhum fundo aí de renome com participação aí na empresa, tá? Pessoal, uma empresazinha de média para ruim, tá? Na verdade, é uma empresa bem fraquinha, tá? Eu vou classificar ela aqui como fungo, mas respeito a sua opinião, caso seja contrário, você achar que é uma boa empresa, é uma oportunidade, você cai para dentro aí matando, mas essa é a minha opinião. Lembrando que a gente nunca recomenda nem compra e nem venda de ativos aqui no canal, né? Galerinha, o vídeo de hoje é só esse. Um grande abraço a todos e bons investimentos.